Também na Globo News, a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniela Ayres, destacou como esse novo conflito com o Irã pode mudar o posicionamento dos Estados Unidos. A gente passa a ter um comprometimento maior por parte dos Estados Unidos de apoio efetivo a Israel e isso pode efetivamente virar uma pressão para Joe Biden dentro do seu território e obviamente dentro de toda a lógica da política interna dos Estados Unidos voltada para as eleições. O professor de relações internacionais Oliver Stunkel explicou que um conflito direto entre Israel e Irã seria uma péssima notícia para o presidente americano, que tenta se reeleger este ano. Eu acho que existe uma chance de Israel não buscar agora escalar esse conflito em resposta ao ataque iraniano, porque os Estados Unidos farão de tudo para evitar agora um confronto direto entre o Irã e Israel. Afinal, uma guerra no Oriente Médio envolvendo diretamente Irã e Israel seria uma péssima notícia para os Estados Unidos, poderia ter um impacto negativo para a economia global e, portanto, limitar e diminuir as chances do presidente Biden de conseguir se reeleger em novembro. Então, a pressão americana sobre Israel será grande e me parece que Washington fará de tudo para garantir que a resposta de Israel aos ataques iranianos será uma resposta moderada, mas se já estamos nesse nível de ataques, o risco de erros de cálculo, os riscos de líderes serem pressionados pela opinião pública, torna todo o cenário bastante imprevisível.